Martelo demolidor D25899K DEVALT Utilizado em construção civil, empreiteiras, departamentos de manutenção e instaladores industriais. Ideal para romper estruturas de concreto, demolição de áreas em concreto e asfalto, romper paredes para colocação de janelas, abrir rasgos para instalações elétricas, hidráulicas, entre outros. Empunhadura lateral multiposição e desenho ergonômico que oferece facilidade de uso tanto na horizontal quanto na vertical. O martelo demolidor e outros produtos você encontra aqui na Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas. A Dutra Máquinas